Ae! Pessoa que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é! Abra cadabra, vai! MK vs. Refel, MK começa! Geraka, mão pra cima! Geraka, mão pra cima! O próximo dos MCs é a gasolina! Geraka, mão pra cima! Geraka, mão pro Zila! Ae, 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 assim, ó! Isso é rap nacional! Rap nacional! Respeito pela rua, princípio fundamental! Isso é rap nacional! Rap nacional! Respeito pela rua, princípio fundamental! Vem, uou! Ae, 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 satisfação, Refel! Ó, esse é o Refel! Eu faço a minha rima, se é trap ou bubebe, sabe que eu saio bem! Eu vou fazendo a fita, mano, eu não imo no trem! Mas tudo bem, porque hoje o Refel vira refém! Mas tudo bem, mano, eu faço essa fita! E tá tranquilo, mano, deixa eu te falando e cê não fode! Parça, eu vou falar até do seu cordão! É cordão de marrumba, tá imitando o Orochi! Eu vou fazendo a fita, sabe, mano? É ima boa, parça, que eu vou fazendo o Inter, calando! Mas você não pega e não peita a minha banca! Cê sabe, mano, que eu faço a fita, então destraba! Cê sabe? E tudo bem, vem peitar minha banca! Que aqui é hortolândia, nó te amassa igual lata! Tia mato que nem lata, que petulância! Virou a chupa lata, refém do lança! Aê, não tem ideia de violência, Erção? Não me falando essas ameaças que não tem confirmação! Eu tava até achando que ela manda bem! Prestando mal atenção, até me chamar de refém! Aê, eu vi que cê não tem imaginação! E que o seu talento hoje na rima já não tem função! Cê quer falar do colar? Cê falou que é do Orochi! Ah, para um pouco agora que eu não tô de deboche! Já acabou a batalha, cê não aguenta, se afroste! E depois dessa batalha, você vai sentar no chão! Calma! Que isso aí? Tá nervoso, ela não entende do frio! Vamos lá, família! Muito barulho para quem gostou das imãs do MK! Barulho para as imãs do Reféu! Reféu terminou! Terminou! Tá no gato! Gerá acabou pra cima! Respeito pela rua é fundamental, falou grossa! Acabou quando cê teve intolerância religiosa! Então, independente, eu vou falar! É um colar de macumba, é um instrumento pra te explicar! Agora cê perdeu, cê tá sem mármore! Mármore não é errado, macumba não é religião! Macumba é instrumento! Então, cê sabe do momento! Confirma sua rima, porque agora cê não tem discernimento! É complicado, é um MC comum! Quer falar tanto de macumba, mas cê não tem um talento algum! Então, independente, é assim que vai! Enxuga suas lágrimas, você não é capaz! Cê sabe, é assim que vai! Eu ganho com a família! Cê perde nem roda e nem pede ajuda pra padilha! Ele até falou aqui, eu vou sentar no chão ou no poste! Mano, eu mantenho a disciplina! E se fosse no poste? Então tá tudo bem! Eu sento onde eu quiser, porque a buceta é minha! Deixa eu te falando, eu faço essa rima, mano! Não tô interpretando! Cê disse até de obum ou até de macumba! Eu só falei do seu colar! Sei que o loivo foi do lado! Mas deixa eu te dizendo, cê não é aliado! Eu vou provando, mano! Pra mim, cê não é brabo! Então deixa eu te dizendo, ô cabaço! Cê quer falar de macumba, mas pra mim cê não é nada! E não bate no cabato, mas... Tudo bem! Faço essa fio e de novo cê é refém! Vai tá tranquilo! Vai tá suave! Se ter terceiro, cê sabe, cê não passa dessa fase! Cê é louco, família! Máximo respeito é essa batalha! Muito barulho para quem curtiu as rimas do Refel! Barulho para as rimas do M.K! Refel para a próxima fase! Palmas para o M.K, família! Palmas para o M.K! Cê é louco! Que batalha foi essa?